O que é que faliu na sua equipe? Acho que a primeira ocasião que a equipa dominou, que estive aqui para jogar, cresceu a missão. Souveram confeitar nossos jogos, jogaram outra vez nossos jogos. Cometemos umas quatro vezes fantásticas, então isso lutou no jogo. Mas ainda não jogamos igual no chão. Temos muito, porque na próxima jornada seremos muito mais fortes. Vamos vingar esse resultado. Portanto, apenas lutar pela manutenção para fazer o seguinte? Acredito que nós já qualificamos. Dependemos de nós mesmos. Temos três jogos que estão à nossa altura. Nós unidos, completos, podemos fazer um grande jogo. Acredito que vamos dar uma maravilha. Qual é a fração que faz do jogo? Para mim, o jogo foi muito bom. Para mim, é um ótimo problema. Esse é o ótimo problema de todos os jogadores, mas para todos os jogadores, eu tenho que fazer o jogo sem problema. Assim, o Angabe garante, portanto, o passaporte para a fase a seguir. Sim, claro, com toda a moral. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom.